Para o pessoal conseguir ler, Fê, por favor, esse parágrafo aqui que foram agendados... Vamos lá, constam no incidente de insanidade três agendamentos de perícia. Declarou o incidente de insanidade, tentaram fazer três perícias nele e o Zacarias não foi. Eles mandaram o oficial de justiça falar assim, irmão, tem a perícia em tal dia, vai lá, velho. Ele não foi. Aí o que o advogado genial falou assim, Zacar, apresenta aquele laudo de 2015 que foi declarado semi-imputável. Porque esse advogado não deve nem saber que um laudo declarando semi-imputabilidade, ele só é válido para uma coisa. Não é válido para mais nada. Ele não é válido para nenhum outro campo da sua vida. Só para aquele momento que está sendo avaliado na inicial que declarou o incidente de insanidade. Eu acho que a única pessoa que entendeu isso que eu falei foi o Nakarrarada. Nakarrarada, forte abraço aí. Ele fugiu, ele não foi, ele não passou por perícia. Apresentou um laudo de 2015 falando, não, mas eu sou louco. Aí a juíza falou, velho, não tem nada a ver, irmão. Aí, ó, vamos lá. Além disso, não é possível que prova de processo administrativo de 2015, que pode ser repetida nesse juízo criminal, ateste a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato de se autodeterminar conforme está o entendimento. Então, isso está falando assim. Não adianta você pegar um bagulho de 2015 falando que você não entendia uma coisa daquele momento e falar assim, não, isso vale para a vida inteira. Você, Zacarias, você não é inimputável. E você não é aposentado. Duas coisas que eu te ensinei na sua live e você não... Você ficava falando em cima de mim e não falou. Vamos lá. Você, no julgamento, você chamou os seus próprios seguidores de ignorantes. Você falou que eles são bobos. Tem aí, ó, tem uma parte aí que ele fala do julgamento. Vamos lá. Em juízo, ele admite as falas e pede desculpa por elas. Porra, velho. É, eu estou sendo processado. Eu vou chegar lá. Peço desculpa. Que advogado, velho. Ainda bem, ó, B, eu não sou advogado, viu? Forte abraço. Afirma que possui pretensões políticas e que é filiado ao Partido da Mulher Brasileira. Que foi candidato na última eleição. Isso aqui, ó, o que eu estou lendo são palavras do Zacarias no julgamento. Julgamento. Eu estou lendo os argumentos do Zacarias para ele tentar não ser condenado. Vamos lá. Foi candidato na última eleição e conseguiu legenda com 5 mil votos. Mas pretende mudar de partido. Que possui 28 mil seguidores. Agora, você que é seguidor do Zacarias, presta atenção, irmão, no canal YouTube. Um dos meios utilizados para a propagação das críticas. E que, quando começou a falar as baboseiras na internet, atraiu uma gama enorme de seguidores. Zacarias, você é tão corajoso que para o juiz você fala assim, ah, não, tudo que eu falo é idiotice. Quando eu falo idiotice, eu atraio seguidores. Para o juiz você fala isso. Para o seguidor você fala assim, não, vocês têm que acreditar em mim, porque eu sei o que eu falo. Estou lutando contra oficiais. Zacarias, você só luta por você. Por você. Aí ele vai apresentar um contra-cheque. Você acha que isso é direito? Mostrou um contra-cheque de um oficial. Você acha que um oficial tem que ganhar 84 mil reais? Você sabia que o orçamento... Agora, assim, eu não acho. De fato, eu não acho. Eu não sei porque ele está ganhando 84 mil reais. Com certeza não é constante esse pagamento. Pode ter alguma verba pecuniária atrasada? Pode. Isso acontece. Ele pode ter alguma determinação judicial para que a polícia pague alguma coisa? Acontece e paga de uma vez. Não quer dizer que você achar o contra-cheque de um oficial de 84 mil reais? Isso não quer dizer que o salário dele seja constantemente esse. Esse é um ponto. Você acha que é justo? Eu falei, não, eu não acho que é justo. Vê aí meu olerite. Ele viu meu olerite. Eu recebo 1.900 reais depois dos descontos da 1.600. Sou feliz com esse salário? Não. Você já me viu reclamar? Não. Sargento Cavalcante? Estamos brigados ainda. Você está me olhando com um olhar sanguinário. A gente não deu o dedinho. Nunca reclamei. Não fico falando. Ah, por que meu salário? O Zacarias, sabe quantos Zacarias recebe? Bota aí, tem um que tem o... Põe na próxima. Ah, isso aqui também eu vou falar. O Zacarias, parece que ele escolhe os piores advogados para se aproximar. Porque, gente do céu, não é possível. Vamos lá. Esse aqui é o doutor. Doutor não, né? Porque eu não tenho obrigação nenhuma de te chamar de doutor. Pior que é um cara gente fina. É um cara de gente fina, velho. É uma sofá na merda. Vamos lá. Esse vídeo fui eu que fiz. Tem Mike que pede para se fuder. Tem Mike que implora e tem o demolidor. O demolidor parece que ele faz macumba para se fuder. Que vídeo que é esse? Baixa um pouco. Ele... Não, é... Desculpa. Sobe um pouco. Aqui... Vamos lá. Onde é o CPC, sargento? O CPC é ali perto de frente para a rota. Atrás do CPC fica o quê? O copom. E um prédio atrás fica o QCG. Isso, o QG. O CPC é o QCG? Não. Não é. Assim... Ninguém sabe o que a gente está falando. Eu estou boiando total aqui. Eu estou... Eu estou de boa. Ninguém. Ninguém. Só que você que é Mike, você sabe do que eu estou falando. Vamos lá. CPC, Comando de Policiamento da Capital. É um prédio... Eu esqueci o nome daquela rua lá que passa do lado da rota. Ele faz frente para uma rua que passa do lado da rota. Ribeiro de Lima. Não lembro, chefe. Ribeiro de Lima. Ribeiro de Lima, porque a Praça Coronel é de frente ao... Ao QCG. Ribeiro de Lima é onde ficava o antigo Anespa. Ribeiro de Lima. Então, é Ribeiro de Lima. Lá é o CPC. Ribeiro de Lima. CPC e Copom. Só que ele... Olha aqui, chefe. Ele está na praça. Dá para ver que ele está na praça, não está? Está. Ele está na frente do quartal do Comando Geral. Dele fala assim... Gente, eu estou descrevendo o vídeo. Vocês podem ver. Está na rede social do... Do... Demolidor. Não sei nem o nome. Não tem nada contra você, Demolidor. Só acho que vai ser muito engraçado. Mas eu não tenho nada contra você, velho. Eu acho que você cava falta, velho. Você cava umas faltas para depois reclamar. Pô, eu não vou evitar o Demolidor aqui, velho. Por que que essa caveira que eu tenho lá não? Pô, Demolidor. Você pede para se fuder, velho. Vamos lá. Ele estava na frente do QCG. QCG é quartel do Comando Geral. O quartel do Comando Geral é o Comando Geral da Polícia. O CPC é o Comando de Policiamento da capital. São comandantes diferentes. O maior comandante é o comandante do... É o Comando Geral. É o maior comandante. Só que são comandos diferentes. Só que você, sendo policial militar, se você não souber que o CPC é diferente do QCG... Irmão, você é um policial militar? Péssimo, velho. Porque você não sabe nem detalhes internos da sua corporação. Aí ele foi tirar uma foto na frente do QCG. O que você não sabe nem detalhes internos da sua corporação. O que você não sabe nem detalhes internos da sua corporação. O que você não sabe nem detalhes internos da sua corporação. Obrigado.